Eu tô achando que a Laira é sua namorada, velho. Não, cê é louco. Mano, nunca pensava que a Laira, velho. Não é a Laira. Por que que cê ficou tudo nervoso? Eu senti, hein? É, cara, eu também senti essa parada. Senti, caramba. Ô, minha mulher tá vendo o bagulho aí, cara. A Laira tá vendo? Não é a Laira. Não é a Laira, não é a Laira. A Laira tá vendo? Manda um salve. Mas já ficou com a Laira? Não. Gostaria? Não. Por quê? Já viu ela, então? Ah, ela não é seu tipo. Não, ninguém conhece ela, né? Não, por que não? Eu sei, eu sei o rosto dela, mas... Não. A Laira namora também, cara. Mas como que cê sabe o rosto dela? Como cê sabe o rosto dela? Cê já se conheceu? Não, é que ela tinha me mandado, aí eu acabei vendo. Ela te mandou por quê? Lucas, dá uma foto minha aqui. Ah, cê tava trocando fotos? Não. Eita. Cês tão levando pro outro lado, viado. Não, ela tinha... Era um piercing que ela tinha aqui, tá ligado? Ah, cê queria botar um piercing e cê... Ah... Não dá falta do seu piercing. Cês são sapequinhas, né, mano? Cês são safados, viado. Falaram, agora mudou. Falaram que é a Regina. É, ela mesmo. É? É. Regina Mod? Não. Não, Regina Cazé. Ele tá namorando a Regina Cazé. Não, ela não é youtuber nem nada, não. Ela tem um trabalho digno. Ela não é youtuber, ela tá com um trabalho digno. Nossa. Nossa, acabou com nós. Acabou com a mesa. Acabou com todo mundo aqui. Caraca, acabou com a autoestima do cara. Ô, deixa eu aproveitar, já que cês tão falando, um comprajeta, outro compra carro, outro...